O investimento de 108 milhões de reais da Aurora Alimentos na compra de dois frigoríficos em Erechim, no norte do estado, foi saudado pelo governador José Ivo Sartori durante reunião almoço na Associação Comercial Cultural e Industrial do município. O empreendimento garante a manutenção de cerca de 2.500 empregos diretos. A Aurora está assumindo essa responsabilidade, vai fazer os investimentos que são necessários e vai ter, evidente, a colaboração de toda a comunidade, de toda a sociedade, no sentido da manutenção dos empregos, que eu acho que é uma grande conquista, afinal são 2.600 pessoas e também porque nós sabemos que isso representa motivação, autoestima e a dissipação daquelas dúvidas. Agora é a certeza, e a certeza ela pode gerar desenvolvimento econômico, mais empregos e mais renda para mais pessoas e mais famílias. O evento, que reuniu lideranças empresariais e políticas, também marcou a comemoração dos 98 anos da associação. Em seguida, o governador se deslocou até o local onde estão localizadas as duas plantas, de aves e de suínos, e participou do ato simbólico de transferência dos frigoríficos, que eram de propriedade da Copel. A Aurora, quando decidiu fazer o investimento aqui, ela pensou três coisas. Uma delas é manter os empregos, são 2.500 empregos que tem aqui, até pouco mais, 3.500, tá? E, segundo lugar, manter os integrados, né? Terceiro lugar, manter o volume de faturamento da Aurora, que isso aqui representa 7,8% do faturamento da Aurora. Então, isso aí que a Aurora pensou, e apostando nessa população, nesse povo aí que gosta de trabalhar e produzir. Na cerimônia, também foi assinado o termo de ajuste de conduta para que a Aurora se comprometa com exigências ambientais.